É tudo isso! Minha promessa é necessária! Bem-vindo ao corte! Oh, maravilhoso! Do Blood Dragons, não! Tem que falar com esses caras aqui embaixo, pra saber se eles querem se unir da nossa causa. Que matos você deseja? Será que eles vêm com a gente? Então, só declarar a guerra pra saber. Então eu vou tentar, porque eles gostam de mim na real. Simples bruxos. Doomed to failure. Master of high magic. Lord of the Phoenix Court. Ridiculous! Ridiculous! O caos, como o caos, tem que fazer a diplomacia aqui da galera. Aliança de defesa. Eu tenho um pacto na agressão com ele. Eles rejeitaram minha aliança de defesa. Vamos ver. Karazakaraki. Não vou fazer nada com eles, porque eles são teus inimigos mortais, né? Pode fazer com o Krakadraki, eles são legais. O Krakadraki, eu já sou aliado militar. Oh, nice. Acessa as tropas pros caras lá embaixo. É, as caras lá embaixo não gostam muito também, né? Não, Ifrit, eu vou te refutar, porque a Eevee tem uma Eevee pra cada elemento. Então não é só os insetos. Consegui aliança de defesa com o Bretonnia lá embaixo, em frente de Tigang. Vou tentar uma aliança militar com eles. Aceitaram tudo, hein? Então, o Noctil desapareceu aqui. Acho que mataram ele. Aliança de defesa você aceita, cara amigo? Cara que acessa as tropas me pagando, pode ser. Defesa dos Aliados da Fênix. Defesa dos Aliados da Eevee. As alianças são bem-vindas. As alianças lhe pedem bem-vindas. Você aceita-me. Lady da Fênix. Lady da Fênix. Quando lutaremos, apenas quando necessário. A Aritona, eu tenho esperança que ela suba aqui para a Batalha de Leia. Aliança de defesa com a Praag. Deixa eu tentar. Rejeitaram. Vamos tentar comprar aqui a aliança de defesa deles. 1500 estão indo. Calma aí o porteiro vai trabalhar. Dois segundos. Vai lá, vai lá, vai lá. Rejeitaram? Vocês são incorruptíveis. Vamos ver. 2000. Rejeitaram, velho. Chiliano. Tá, aqui já não vai dar. Ah... aqui é mal. V**is. Olha lá. Com you到底? O handbraweb, infeliz. Municipal. É impossível. E agora que eu ponho mais pra mim? ¿Vamos então? E aí? Para de ficar alisando os caras, velho. Ele tá na guerra, isso aqui é a total guerra, não é a total city, não. Porra, Zang, tem que te explicar tudo, velho. Não aguento mais, Zang, ficar te explicando as coisas. Absurdo. Você tem que depois falar, ah, isso eu uso pegos, joga fora aí. Esse é o herói de vocês, gente? Sim, Zang. Absurdo. Você tem Twitter, hein, cara, toma cuidado. Cara, pode ir lá e me mandar e me... Como é que é que fala? Me cancelar, não ligo não. Aqui é anti-cancelamento, Zang, corpo fechado, cara. Aqui o corpo é fechado, Zang. Já vi todos já, Matheus. É o mesmo vídeo que ele já tinha feito, só que é um compilado. Tá, vamos lá, mandar recrutar todo um monte de bicho forte lá embaixo. Eu posso recrutar mais um Guardian of the Sacred Pool. Cadê o outro cara aqui? Você vai pegar um Thunder Leader? Você vai pegar um Thunder Leader? Vou pegar dois. Caraca. O cara tá rico, velho. Deixa eu ver o coxiote aqui do lado dessa cidade, porque eu tenho quase certeza que esse cara, colega, aqui... ele vai atacar, velho. Então vamos colocar meio emboscada aqui. Não posso colocar meio emboscada aqui. Caraca! 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 Eu pego. Eu consigo fazer uma emboscada. Defender do inferno. O inferno do inferno do inferno! Será que você está fazendo uma emboscada aqui? Mas ele fica a engenharia! O inferno do inferno do inferno do inferno. Ele está baixando. Ele está baixando. Uma larga da Favox. Mas uma primeira dose, se então, você vai deixar o inferno. A garganta da Favox. A garganta da Favox. Muito ruim! Ai, ela vai derrubar. Ela vai derrubar e leve. Reorindo a Z de reforço Também está vindo E com o oxiótio Não consegui ir pra lá ainda Mas está de boa, beleza E aí, Garar Aproveita o Zang por tiro Para ver os trecos Eu vou ver depois, só Diego, a janta foi arroz Com estrogonofe e carne Ué, qual é o que é? Estrogonofe e carne? Sim, estrogonofe e um pedação de carne Que eu aceito Você gostou, Diego? O cara me chamou de gostoso aqui no chat Mandou um gostoso Estou malhando, brigadão O cara me chamou de gostoso Morra, Ricard Eles podem servir a torre O Vortex Morra, vira e tresca Nós não precisamos de medo de nossos leis Nós não precisamos de medo de nossos leis Então eu deixei E falou que eu não sou Perguntou o que o cara bebeu Minha maga deu um infarto Por que? De nada, ela desmaiou na carruagem Na reserva automática e voltou Você vai pegar esses caras da direita? A verdadeira magia, o que é? Eu vou mandar o Lassar por baixo Vou mandar a Leguard pela esquerda Vou pegar o outro Ah, eu quero ver como é que está lá A invasão do caos pela direita Esses caras estão chegando agora Na plataforma Está a porta da minha alçada, Heli Não, eu não tenho nada a ver com esses negócios Não Eles que se lasquem Você pode colocar essa magia Você pode colocar essa magia Falou Ift, boa noite Vale pela presença Boa última prova Falou E aí João, boa noite A Larry, eu tenho dois slots para você Minha querida O que eu posso colocar? Hum Hum Esses caras aqui é interessante Eles só tem 29 unidades no entanto Mas é mais antigrande para o exército Hum 32, 57 É, eles são mais tóxicos que a guarda fênix Cranquil que pareça Mas Eu estava precisando usar quatro deles no exército Então Hum Hum Um 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 As ultimas que faltam Eneurina Ai que vontade de atacar esse império A Daenerys ta vindo agora com seu exército full animais Vai vir por cima também A cooperative E a bretona não esta na guerra com a gente Todos vocês virem Prontos Prepare para camp Nesse guiding nós Entendem o marco ali É o seguinte, então, acessar esse negócio aqui do... Vou te passar a Mulsilon na próxima, então. Tá, então vou deixar o costume em guarnição ali, vou fazer aqui a cidade que os mortais não podem olhar. E aqui... Aqui é meu tributo para ajudar a Bretonha. Essa província. E aqui é o seguinte, então... Não, tem alguém que se eu já levo. O cara tão com menos setenta. Aonde? Menos cento e setenta de relações... Comigo. Comigo. Consistência. Hey, clan. Faz parte. Por isso que acho que eles vão atacar lá em cima naquela cidadezinha. Assur, princesa. Luminarch of Hish. Isso aí de mata-mosca é uma beleza. É, João, eu nem vou assistir porque a plataforma vermelha postou a parte 6 sem postar a parte 5, né, velho? Aí é complicado. Tá esperando eles postar a parte 5 o negócio? Que bonitinho ele falando plataforma vermelha. Cê viu? Carazacaraca, que 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 tu queres? Quê? Pacto e não agressão. Eu não vou aceitar porque eu honro minhas alianças. Viu só? Tchau. 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 Orgulho. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Nós temos muito... Tá acontecendo Deixa eu atacar Atacar é um galbaraço Será que lá eu não consigo Cara, será que eu consigo? É, tem muralha Defensiva, você não fez uma defensiva ainda Eu acho que não dá, Zang Eles tem dois Sigurds Minotauro Vou invadir com tudo, com os arqueirinhos Você acha que dá pra tentar? Vamos defender Os Sigurds tem aí Tem Eu tenho dois Crocsvores Mas ainda assim é complicado Dois Sigurds, vão arrebentar um muralha Vou Pelo menos machucar, mas é engalbarado Eu não tenho nada a ver com eles aqui Eu vou abandonar eles aqui, não tem como não É duro né Esse é o nome de vilão não É Cuidado Gavião Arqueiro, a gangue do agasalho está vindo aí Fracassado, sim Só um fracassado Acabaram com a doação de casacos do inverno Gangue do agasalho Mas foi o rei do crime meio zoado né O rei do crime é mais vilão do demorador Mas foi o rei do crime meio zoado né É Eu vou ser o rei Eu vou ser o rei Eu vou ser o rei Assur Prince O rei do crime É... Visões ancestrais É sempre assim né Quando a gente está fazendo alguma coisa, é sempre assim Cara Infuse minha honra sobre o rei do crime Vai, vai lutar no mundo inteiro contra o caos Obedeça aos Ancestrais Vem mandar plascar esses Ancestrais Caçar exército de quem? O que que é esse negócio? Nova ameaça Tem um exército do lado aqui dele que eu já posso matar e é isso que eu vou fazer Venha, criatura dos infernos Só pra dar uma sustineira Só pra fazer com você aqui Pronto, um a menos Vamos colocar aqui pra repor crocas Não, esse aí da Demolidor aparecer no Homem-Aranha 3 é... É bito, Matheus O maior mito que inventaram dessas séries vai ser conectada com o universo do cinema. O maior mito que foi. Eu tô pensando onde que eu vou colocar eu ganhei um santuário. Como é que tá o Deltdorf? Tá nice, hein? Hum... Posso colocar aqui. Vou colocar uma resistência. E aqui... Posso ir com ele. Hum... Onde mais que tem, cara? Mordyne... Princesa! Hum... Bem conversadinho, dá pra usar ela pra dar um... Um ataque. Não, Junior, todas as séries já foram jogadas fora. Todas foram canceladas, removidos do catálogo, praticamente. Wolfburgo aqui. Norden aqui. Eu preciso de alguém aqui nesta região. O Fosso Negro. Tá. Porta de bronze, junto com o Herne. Wolfimburgo. Vamos colocar aqui em Wolfimburgo. Colocar um negócio de... Cavação. Negócio de visão. E de resistência às tropas. Hum... Hum... Porteiro já volta. Vai lá. Vamos mandar fazer aqui também... Dois desses guardiões aqui. E vou mandar pra linha de frente. Cara, eu queria muito ver esses skin que tem pro Guardia of Soul tá aqui. Sim, que tem pro Guardia of Soul tá aqui. Será que tá aqui? Não, é aqui, ó. Mandei fazer uns ali. Voltei. E aí? Opa! E aí, véi? Beleza! Eu saí e voltei agora, mas eu nem tinha feito a minha entrada. Cara, se você não entrou... Logo você não voltou. Então você acabou de chegar. Temos um gênio no... 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 No chat, hein? Obrigado. Bela constatação, cara. Então. Sou advogado, é. Eu contrataria você com toda certeza. Eu vou fazer os casos muito rápido. Ele falou... Meretíssimo, meu cliente é culpado! E pronto, né? Do nada. Acabou, cara. Eu vou pra casa, ferido, recebi. Da hora. Eu vou pra casa, eu vou pra casa, eu vou pra casa, eu vou pra casa. Tá... Tá. Mousilon. Mousilon. Tem que fazer biquinha. Mousilon. Qual que é o teu nome mesmo? Você é os... Avelorn. Aí, eu tinha clicado. Mousilon. Mous... Mousilon. 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 Ah, não. Não vou mais passar. Ué? Não tá aqui o nome. Não consegue, né? Mas é esse. Ah, é gift, porra. Caceta de agulha. Só queria falar pro cara do chat do Heorin que gostoso é o Zang. Ih. Ih. E aí, Reverso? Qual que é? Fala aí? É, me trata como amante dele. É foda, velho. É foda, velho. É foda, velho. Não tem vontade de atacar esse maluco aqui. Não tô mentindo, não. Ataque. Pior que se eu sair daqui, com certeza esse cara vai atacar. Cara, essas dali não vale nada. É. Vou viajar então mesmo. Não, só a verdade. Zang é muito gostoso, barbudo e charmoso. Você não tem essa dali. Viajamos. Emboscar agora. Vitória incontestável junto com o povoado. Top. E quantos turnos pros seus bichão? Cinco e seis. Mandei fazer mais uns caras ali. Mandei fazer também. Três Skink Temple Guard of Soltek e dois Guardians of the Sacred Pool. E o Oxfot já tá aqui do ladinho, na real, né? Vamos deixar ele aqui. Cara, como eu vou... Colocar esses bichão... Eu vou colocar ele no lugar de quem? Vai ter que estar no exército do Oxfot, obviamente, né? Pra ficar teletransportando e tal. Eu vou tirar todos esses perseguidores, então. Quatro perseguidores. Descansar. Tá, mas eu fui cagada, né? Porque eu vou viajar pelo mundo ainda. Já acabei de dispensá-los, Zang. E agora? Eu não pensei nisso antes, né? Viajaremos pelo mundo, então, com pessoas a menos, pelo jeito. Noooosssss. Não faça isso, Zang. Nossa, que merda, cara. Por que eu fiz isso, Zang? Me respondo. Eu pensei aqui, mas... Um, dois, três... Eu vou recrutar eles de novo, não tem problema, não. Só perdi experiência nessa carniça. Cara, eu não pensei, não pensei, desculpa aí. Nossa, esse foi, de fato, horrível, hein, Matheus. Você tem mais marcos que o povo jogando Marco Polo, meu. É, o Zang não entendeu a minha lógica. Até agora ele não entendeu, ele tá perdido na minha lógica. Porque, obviamente, que tinha uma lógica, né? O que é o Zang? Sim, a distância, nos fazemos cumprir. Vamos deixar aqui os caras ir buscando. Não tem muito o que fazer. Não! Melhor que você falou. Não tem muito o que fazer, aquele cara do caos, aquele cara do caos, aquele... Não! Vou colocar grana, na verdade, nessa província aqui. Essa província é boa de dinheiro, cara. Verde! O que? Tudo bem! Tá, isso daqui não. Vamos tirar isso daqui que é mais caro. Ah, não, não tenho não, Zang. Esquece, esquece, Zang. Era uma armadilha, eles me enganaram aqui. O que acontece? Oxiótio tá lá embaixo. O senhor Mazdamundi vai andar agora. O povo vai tudo caminhar. Felizes saltitantes para o norte. Deixa eu ver a diplomacia rapidinho. Falou, Júnior. Boa noite. Falou, Júnior. Adeus, cara, amigo. Adeus, cara, amigo. Impossível. Eu vou tentar todo turno. Fazer aliança com esses caras aqui, porque senão... Você rejeitou e ainda falou que eu insultei ele. Acredita, Zang? Você insultou-me. Isso é o Júnior. O que é isso? Onde? Se ele fizer isso, eu recuso. Nota mental. Moveu os exércitos no meu turno. Nem no seu turno. Mas não no automático. Você pode colocar velocidade. Na verdade, não, Matheus. Eu estou ganhando de comércio 10 mil de tributos 36 mil. Eu vou ver para ela. Vamos lá, Alastar. Vamos se aproximar desta besta. E aqui... Para o poder! Você tem que estar por aqui. Enfrente-me, Decazor Marevil. A volta em marcha para você ficar mais feliz em Minha Taga. Aqui tem coragem. Eu não sei se é 10 mil só do Zang. Deve ser uma coisa bem parecida. Aqui está parecendo 4 mil e 300. Eu e você. Você não tem amigo, só o Zang. O louco. Defender da Queen. O louco, cara. O louco, cara. O Zang. O Zang. O Zang. Você não matou esse cara? O Zang. 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 Veja isso, vou ver Só que não vai dar tempo de mostrar Ah, 35 segundos Tela 1 Não, o corteiro atrasa 2 segundos Ah, não O que? Ah, não, o cara paradinho O cara sozinho na festa Guerreiro do caos Que nem os guerreiros de caos de Nurgle Oh, Matheus, esse daqui que você mandou depois, eu não consigo ver não, cara, não tá aparecendo nada não pra ele Volta a atenção A gente vai ficar uma Seja, não vai ficar uma Uma falha aumentada, J1, 8 Tá, nossa, Zang, você é muito bom, cara Pronto para servir Que turnos leve para poder te atacar? A próxima vez que o Zang, na próxima vez que o Zang, eu assisto Posso oferecer ajuda? A gente tá vindo aqui nervosa na cidade dele Onde? Bilbalha Eles já vão descer, será? Tão indo pra Bilbalha Já tão indo, vão catar antes de você Vão catar antes de você Vão catar antes de você, porque eles estão em guerra Esse teu ganho tá bom pra mim Não tem problema não Aí o cara vem pra cima de mim Hehehe Olha lá batendo Decazor Estou em marcha, hein? Eu quis provocar ele É automática, né? Ah Cliquei automática Nem vi se ia morrer alguém Uhum Aqui eu moro num Só pra você ter uma Não é uma baita de uma casa, né? É um sobrado grande O importante é que é uma casa Sim Mas tipo O custo aqui não é É um pouco mais do que o salário mínimo Pra morar aqui Eagle Claw E... Em São Paulo Um mês daqui com certeza seria uns 2.03 Conto É triste Só se fode, amigo Ahm... Vocês... Não tem árvore pra esconder Então... Eagle Claw Eagle Claw É, não sei mais recuado Vou ter que pegar o canhão dele Bem recuado Eu vi um archmage Direita-me É um... Você está bem recuado? Estou recuando ainda Ahm... Estou bem recuado só ainda Ahm... Estou bem recuado só ainda Vou deixar uma cavada pra você aí pra caso venha o maluco aí te caçar Ah, eu tenho que colocar os... Ah, não deu o peão. Dois cavalheiros na direita, machucado. Uhum. Não tem que ganhar, mas acho que eles tem o Tzangor. Não, não tem não. Vamos ficar tirando os cavalheiros do caos. Sim. Receba flechas, muitas flechas. Cara, os cavalheiros tem oculto aqui, como assim? Fazer espalho do terreno. Pode ser. Zang, quem vai acertar mais? Pronto, ele vai atirando. Cara, o ângulo aqui não tá certo não, time. Nossa, não tá certo mesmo. Por que eu não consigo ir? A distância dá e não dá. Aí também? Você já tentou tirar com a rainha Bezos? Não. Essa ali é o que tem mais absurdo a mira. Faz sentido nenhum. Ah, faz sentido sim, cara. Agora dá pra tentar acertar eles, hein? Errei. Errei. A canha do caos tá ligueada, Matheus, não conta. Eu não vou tarrar. Acia Convenciado. Toma ali. Yes! Lá Bishop! Marca holder. Rescione! LAR! 229 30 20 20 22 30 000 30 31 Estou olhando a batalha Olha aqueles cavaleiros meus lá para direitos que não estão lá Veja como é que está ali porque eu não estou olhando não Cara, parece que estou tudo bem Então tá bom Só meu pé que os campanheiros deles Ele é fraco Estou preparado Eu chamo o vento Por sua comandante Os campanheiros Os campanheiros Defendem os dois Eu nunca invejei tantos soldados na batalha A batalha A batalha está dando fogo Amiga Um tiro bonitinho nas costas do maluco Fogo amigo é bom Nem sempre Estou voltando Segura ai, segura ai general Só um pouquinho Só para cair o Pum Você vai rebando a perdição Soco do vento Veja Veja a verdade Mágica Perdição Você está Atenção Atenção Dizendo Descípio Dos povos Eu irei Eu vou Atenção Atenção Espírito 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 Para a batalha Arteiros Para o orden Escola dos céus Nós vamos obedecer Se seguindo as ordens Como você disse Como você disse Para a Everqueen Atenção 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 Defendendo a ordem Cara Troz Não adianta fugir Nossa Dido Dois mortais Dizendo Beba a água Você e o zang Vou pegar a banca Aqui Spirman Você não pega dois litros de água Eu vou tomar ele Meu copo é um Eternas defesadoras! Sem erro! O fogo de Asurian! É a minha destinação! Ult 1, para sempre! Espírito! Espírito! Para ordem! Você diz! Serve o rei! Os guedes de futurista! Não! Eu acho que ela é bem mais... Mas que mostra que ela é de cor! É o que mostra que ela é de cor! Depois morre mijado! No mundo morre mijado! Ah, mortou todo mundo! Fui, Fui! Por que Sigval? Aí! Morreu todo mundo! Por que Sigval? É... Ele é derrotado pelo rei troll lá de Norska e ele mija nele depois. É meio triste isso, né? Cara, ele é um campeão de Zlanest, talvez ele até curta. É verdade, pensando bem... Tá dando ruim a live? Não, tá tudo normal aqui. Você vai lutar essas ainda? Vou, quero ver as unidades novas ali. Ah, tá. Tá pica também. Não, você não ia perder ninguém. Pois é. Porque é muito bom, cara. Você assiste duas lives ao mesmo tempo. Às vezes você quer escutar um cara, escutar o outro. P-P-Po-Po-Po, vai me deixar o... Precisa que você me dê todo o reforço? Só com a missão tem 5 unidades. Ah, tá. Vamos ver, primeiro essas meninas aqui. Essa é a nova. Teoricamente é tipo um leão branco da crassa que é antigrande. Só que elas não tem um leão, então eu fiquei triste. Só que elas não tem um leão, então eu fiquei triste. Então elas são umas não leãoas da crassa. Mas elas usam o negocinho das irmãs, né? Mas elas usam o negocinho das irmãs, né? A roupa, né? A roupa das irmãs. A roupa das irmãs. Mas elas usam o que... Os leões que mudaram... Ah, não, não, não. A roupa das irmãs. Vamos colocar isso. Isso. Colocar... Isso. Colocar... Isso. Isso. Zera as porradeiras aqui. Zera magias. Sim. Pronto. Deixa eu colocar esses caras para cá, para o lado Pronto Precisamos para acertar Favolos e marcados de lança É, bom Eita Ai, tem um canto de infernal Entendido Avançam Excelente A batalha O que está fazendo avançando? O que está fazendo avançando? Deixa eu voltar aqui Eles tem os tizangores também Orders recebidos Ele está me lembrado desse canhão aqui Lutem homens Elfos Quer dizer Agora vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Columbo Avalha O Lutem O Lutem É O Lutem O Lutem O Lutem O Lutem Os dois! Associação chamada! Asser, move! Para o lado! Associação! Asser, avança! Asser! Asser! Atire! Vai! Isso será feito! Vamos avançar! Entendido! Posso ser apreendido? Associação! Bota eles! Sendo em frente! Os dois! Os dois! Os dois! Os dois! Os dois! Associação! Os dois! Os dois! Vão! Podemos! Os dois! Se você faz! Há! Olha! Eu acho que são dos piratas, cara. Eu não gosto também do... Da artilharia dos elfos. Eu odeio a artilharia dos elfos. Eu acho ela muito boa. Porque você pode escolher tanto um tiro único, né? Um tirão. Quanto vários tiros anti-infantaria. Pega ele, leãozinho. Pega ele, leãozinho. Pronto e verdade! Entendido! Comprar o Landfighter do que qualquer outra coisa. Já peguei dengue duas vezes e não quero a terceira. Sério? Sério! Caramba. Eu já te falei meu fator de sorte. É uma coisa incrível, cara. A ser estudada pela humanidade. Mas não é o mosquitão que ele tem lá, bonito, você até pode montar em cima dele Porque a gente conhece o mosquito, né? O mosquito é uma coisa em espanhol quando é pequena, né? Agora quando a gente conheceu o El Mosco, aí fodeu, aí nossa, o bicho vai arrancar seu braço Então se fosse grande você montava, obviamente Tem que montar Deixa eu ver onde que nós vamos colocar mais uma O Wolfimburgo já tem já Triste, acabou a invasão do Carlos Kj Vamos ajudar um pouco o Zang aqui embaixo Tem que deixar um exército pronto aqui em cima também pra quando vem o Arken Inclusive pra recuperar a cidade que você perdeu ali do fim de Dagrá aqui, pra mim é horrível Tem que você não tem guarnição ali também pra fazer muralha, né? Acho que não dá pra saber Onde? Na cidade lá que você pegou em cima de Nagar, onde? Já vejo Focar nessa passagem aqui que acho que vai ser boa É... Qual cidade que você tá falando? Ferro Branco, lá no canto esquerdo do mapa em cima Lá eu posso upar Dá pra fazer muralha ali? Dá Não, não dá não Nível 2 no máximo Tá meio bosta Não adianta nem upar a cidade, né? É... Acho que nem adianta pegar de volta então essa aqui também Também, João, montar em sapo, montar em mosquito Só... só diversão Ou ser igual aquele Nurgling do Trader Que montou em cima da boca do bicho gigantão lá de Nargon A boca de estômago dele Tá se divertindo Você me precisa? A ordem vai prevê-lo O Lareal da Everqueen Tchau Quantos turnos aqui ainda? Cinco turnos, tchan tchau Cinco turnos ainda Começa a recrutar minha fantaria Top do top no... Eu acho que eu vou... Matar os... Os caras lá embaixo O Quake de novo, cara Boa noite, Felipe Tudo bem? Vamos atrás do Quake Posso oferecer assistência? Aqui com certeza ele vai pegar a defesa da cidade, né? Com toda a certeza do mundo Vitória Pírrica Nossa, essa batalha vai ser boa, hein? Pior que a cidade tá bem forte Bom É, talvez poderia espancar a direita da cidade também Acho que daí não conta Conta, você vai derrotar ele, ele vai vir de reforço Bom, porque aqui decide um, né? Ué, mas se a gente vai lutar nos dois Como é que a gente vai decidir um? Eles já decidiram ali, ó A esquerda Sim Vou aproveitar aqui então Vou te passar um cara que eu nunca te passei, hein? Nunca? Nunca O Oxxo O Oxxo Você não gosta dele? Não, do nada Ué, você não... Você já... Eu já te passei ele? Já Não te passei ele nesse... Não, tá aqui nessa campanha ou não? Tão, pô Você desdenhou do Oxxo Eu tava tentando pensar em quem era Você desdenhou do Oxxo Ele não é o lagarto mais legal pra jogar Prefiro o Goró cabeçudo Tadinha de Salaman, tá sozinha lá atrás Sim, ela é a única que não tem ela e o Oxxo O problema é que aqui não vai dar pra segurar não, né? O Jitsa e o Goró aqui, Matheus Vai pra cima e tira coisa Lá de frente eles só tem esquinha escrava Só se eu chegar com esses caras aí de fontanee que você mata eles Vamo lá, quickie! Olha o bicho piruleta! Vamo lá, sem medo em cima desse, mas que escravo! Quero, que o accounted especial! Vamo lá! Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá! Vamo lá. Vamo lá. Vai dar tempo de usar o bagulho? Tá, tem aguardação ainda que tá vindo. O Proke tá aqui. Me pegue, Quick, me pegue! Não consegue. Me pegue, Quick. Você atirou, meu filho. Tá indo sozinho lá pra cima, tá vendo? Não tô indo sozinho, velho. Sim, você está sozinho por aqui. Tem um dinossauro? Faz sentido. Nossa, só o tanto de projeto no Quick. Será? Vamos ver. Se você não acertar, eu acerto. Ficou bom. Acertou os dois ainda. Não. Se você não acertou os dois ainda. Não! Se você não acertou, vai! Não! 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 Eu tenho que jogar campanha para ele para ter aqueles altares de serviço Usar de energia! Ascestry! Usar de energia! tem uma magia do sotec? só libera que tu é ruim é a becarica dele o profeta do sotec tem que ter uma magia do sotec nossa, você é muito projétil, cara a copa também é dele, Matheus o que é dele? talvez no level 5 do santuário do sotec eu já não consigo recrutar mas não tenho certeza a cobra gigante do sotec um avatar do sotec que você pode recrutar que é um cobrão gigante só que eu acerto aqui no predict acertei pobre engenheiro demonologista morra, morra, morra olha lá, o cara é fã de rato cara, eu não gosto de engenho ainda mais demonologista não sei quem? que eu acerto? que eu acerto? não sei não sei não sei Obrigado.